Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dying Light 2, mano Eu tô gostando bastante, tô me divertindo bastante com o jogo e no vídeo de hoje eu decidi tentar testar um desafio, um extremo Que é levar o nível de perigo noturno até o máximo, né, ele vai até 4 níveis, eu sempre quando tá no 1 eu já saio fora, já fujo Mas vamos tentar olhar aí de alguns vários ângulos como que fica o cenário do game, né, quando ele tá no nível máximo É o nível 4 de perigo, agora são 8 e 12 da manhã, então a gente vai precisar dormir pra ir até a noite Eu já mexi no meu inventário e lembrando, se você quiser ver a série desse jogo, o Patiflix, eu vou deixar um link no topo da descrição Onde você consegue assistir cada episódio um por vez, tá? Esse aqui não entra no Patiflix, aqui é um episódio extra, é um teste do jogo, é uma questão de exploração Se você quiser ver cada detalhe da minha jogatina, mano, cada missão secundária e tudo isso, se inscreve lá no canal de lives Ele tá no topo da descrição, todos os vídeos, tá bom? E é isso, sem mais enrolação, vamos dormir Hoje não teve vídeo do Patiflix, tá, porque eu não consegui, eu não vou conseguir parar pra jogar E porque amanhã, às 9 horas da manhã, acho que é às 9 amanhã, depois eu vou confirmar Mas tem um outro jogo aí que a gente vai começar a fazer, vão ser dois jogos aí, dois lançamentos ao mesmo tempo E eu já estava vendo uns feedbacks desse jogo e aparentemente ele está muito bom Então eu tô muito ansioso, eu ainda não comecei Mas amanhã, às 9 horas da manhã, chega mais aqui no canal, tá bom? Não, não esquece, anota aí no seu celular aí Põe um alarme, tá? Põe um alarme no seu celular Pode, pode pausar esse vídeo e lá pôr o alarme, eu espero É isso Põe um alarme, boa noite Boa noite, tudo bem, querido? Opa, bom também Então coloca o alarminha aí, porque amanhã, às 9 horas, tem jogo novo e vai ser bem legal, tá bom? Bom, então, beleza Pra gente aumentar o nível, a gente precisa provocar os uivadores, né? Então já vamos começar com esse aqui mesmo Me viu? Pode gritar, bobão Gritou? Gritou, hein? Beleza Vamos provocar outro uivador agora E é muito legal, percebe, guys Nos detalhes, tá? Eu aumentei um pouco o volume do jogo que o pessoal nos comentários pediu aí Eu tô de olho, tá? Sempre alguém falou Ah, a Patif tá meio baixo pros vídeos e tal Eu aumentei Percebam uma coisa, tá? Olha de onde os zumbis começam a sair, mano Errei Meu Deus Caralho, erros terríveis foram cometidos Caraca, eles batem muito, mano Que loucura Vai dar não, mano Ah, outra coisa Eu optei por fazer na primeira cidade, tá? É... Eu achei que seria mais legal da gente fazer nessa primeira cidade Pra ver exatamente os detalhes Dá pra ver os bichos pulando das... Das janelas e tal Acho mais divertido Nível 2 Eu vou me curar Porque eu joguei muito mal Vamos ver se eu consigo sobreviver Nossa, quase caí, mano Mas tudo bem Nem fudendo Nossa, é a primeira vez que isso acontece comigo, tá? Ah, olha O jogo, como eu já... É a primeira vez que eu volto nessa cidade Depois de ter ido pra cidade grande Ele já colocou alguns Ih, tá acabando Peraí, eu preciso provocar eles Não! Caraca! A arda tá ficando muito grande, velho Nível 2 de 4 Cara, na real Eu só cometi um erro, mano Eu já vou mandar umas modificações na minha katana aqui Que vai ser legal brincar com ela modificada, tá? Eu aumentei o nível da minha modificação de fogo E na minha haste eu vou colocar o faísca, tá? Que são os dois nível 2 E vou até colocar um amuletinho também Pra deixar mais bonito Vambora Nível 3, beleza Toma, bicudo, invador safado Ai, quando eles grudam assim é muito chato, mano Nossa Olha de onde eles vão saindo, mano Eles vão pulando de dentro dos caminhões e tal É muito legal, né, mano? Meu amigo Bom, acho que eu poderia correr pra uma luz UV e me salvar Mas eu vou ver o quanto que eu consigo sobreviver, né? Cadê? Opa, um cuspidor Eita, nós Ok Então eu tenho um grau de dificuldade aumentado aí que eu não sabia Conforme você vai aumentando os níveis de perseguição Chega aquele bicho mais forte Chega o mais fortão lá e ele me mata one hit kill, mano Eu não fazia ideia, mano Não fazia ideia Não fazia ideia Deixa eu farmar um pouquinho de looting aqui de cura Cara, eu já vou pegar ali um uivador Fala aí o do gritinho Uh, tá muito escuro, hein, guys Esse já me veio e já gritou Mais um, beleza Pode vir mais Pode vir mais Ah, eu tô com build de tanque, tá? Assim eu provoco eles bem, mano Toma! Toma! E eles não param de gritar, mano Beleza, daí o nível 3 Tá, aí lascou, mano Aí lascou porque aí vem o grandão O grandão é ossada demais de lidar, mano Tentar puxar um nível 4 pelo menos, hein Já vi ele ali Já vi ele ali, já vi ele ali Calmou Ah! Não dá, mano Ele é um hit kill, velho Ah, não é não, não matou não Não, matou não, matou não, matou não Calmou Isso vai dar pra puxar um nível 4, hein, mano Não dá pra matar esse bicho não Velho, tem dois, mano Não, esse é um zumbi normal E o nome dele nem brilha, mano Aquele jeito de brilhar lá Que eles falam que é pra alertar Beleza, nível 4 Cara, eu tô com 260 pontos de bônus noturno, velho Matei um desses Não matei, não Cara, eu queria matar ele, hein, mano É muito forte, velho É muito forte, não dá não Calma, calma Não dá, mano Não tem como, mano Ele é muito forte Ele não dá alerta nenhum de ataque É, nível 4 já era, guys Nível 4 já era, guys Ah, não, velho Foi muito quase, mano Ganhei uma conquista que chama Lerdão Mano, o bagulho fica louco, velho O nível 3 ainda dá pra tancar um pouco Mas o nível 4, mano É só os grandão, mané Esse, esse Como é que é o nome? Não é volátil É volátil o que ele chama? Caraca, irmão Caraca, velho Que loucura, velho Que loucura O nível 4 fica impossível, mano Uma hora da manhã Pô, e pior que valeria a pena me salvar, mano Por causa do XP Eu tô gastando bastante recurso de cura, né Mas faz parte, mano Na verdade eu vou tentar agora fazer sem recurso, mano E meu amigo Cara, mas é bem legal, hein, mano É aquilo Tive um pessoal que eu vi nas críticas Falando sobre o sobreviver à noite Que era menos tenso e tal De fato, o jogo Ele clareou bem mais, né O que é bom Eu praticamente não gosto muito de jogo Que eu não consigo enxergar no escuro, não Eu gosto do fato dos zumbis saírem de uns lugares, mano 100% randômicos Assim, caralho De repente você tá olhando O bicho pula do nada Cara, a katana é iradíssima, velho Pra iniciar a perseguição tem que ser Tem que ser com o invador, né, mano Cara, a katana é simplesmente irada, velho Ela é muito legal, mano Ô, vacilão Pode gritar aí, vai Mano, a stamina não vai embora, velho Eu acho que talvez seja com a minha build também, tá ligado? Tenho que ver o que da minha build tá me deixando com a stamina assim Eu não sei se é a própria katana Eu não sei, tá ligado? Ele não grita não, velho Ele tá bugadaço aqui Bugadaço, bugadaço Vamos pra outro Cara, mas é legal, né, mano? O desafiador, no caso, é você conseguir fazer coisas no nível de perseguir, né? Porque, ó, o perseguir 1 coloca os que correm, né? Coloca corredores atrás de você Caralho, aí trolou, hein? Ó, se você quiser algum que eu faça o mesmo vídeo, só que na cidade Cidade grande, prédios e tal Deixa um like aí, manda nos comentários Pra te far a cidade que eu faço, hein? Mas eu acho que não vai ser tão diferente, não Com exceção... Bom... Ai, quase caguei Ai, eu esqueci de abrir o... Eu usei o Shift pra abrir o paraquedas por causa do Fire Cry, mano Nossa, que mania, né, velho? Pô, que vacilo, mano Que vacilo, que vacilo Cara, à noite o negócio é esse É a perseguição, mano Eu não acho que eu vou conseguir puxar mais um nível 4 aqui, não Também eu nem tô afim, tô gastando muito recurso nessa brincadeira aqui Ih, mano, tá difícil ter recurso no game, tá? Por mais que ele esteja jogando bastante, velho Não tá fácil, não Vamos lá, vai Fiquei de ligar a lanterna, mano Pouco, pouco, pouco Pouco inimigo, ainda bem Moleque, a stamina não vai embora, mano Gostei demais da katana, velho Demais, demais Katana muito boa, mano Trocar de arma, vai Machadinho Deixa eu ver se o machado leva uma stamina Ó, o machado já leva a stamina Nossa! Nossa! Caraca, olha isso, moleque Churrascão cantou, velho Chegou, mas caiu Beleza, aqui é um lugar seguro Nível 3, velho Vamos lá Eu vou tentar bater nível 4 e vou fugir, hein, mano Mano, já vou começar a fugir agora Porque o nível 4 é um pouco inevitável Eu acho a essa altura do campeonato Porque o nível 3 já vai aparecer Pelo menos um dos Dos comédia aí, né Calho, mano Os zumbis vão vindo, velho Dá atenção do cacete isso aqui, mano Pior que essa arma aqui Os stamina Cara, a katana é muito boa, velho Moleque, eu vou jogar só de katana nesse jogo Caguei, mano Ah, não, você não Você sim, velho Vambora, então Eu e você Vai, x1 X1 Sem covardia, fila da puta Vai! Vai! Vai, então! Toma, velho! Ele dá item raro de vender, mano X1 X1 Deu um perfuminho, mané Perfuminho é raro, mano Perfuminho é raro Tá maluco, mano Que bagulho tenso Você tá maluco, irmão Você tá maluco Porra, bom demais Porra Ah, tem uma criança Ah, tá na escolinha Que bonitinho, gente É bom que tem luz ultravioleta ali, né Olha o ursinho Ah, que bonitinho A espadinha, gente Eu não tinha visto a escolinha, não Que legal Pô, que maneiro Que maneiro Ó, o globo Um espantalhinho Pô, que da hora, velho Tem emissão aqui Eu vou fazer depois essa emissão Ó, gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Desculpem por não ter Patflix hoje Amanhã, se tudo der certo Tem o jogo novo Então tem o Patflix Já é o início do Patflix Do jogo novo Vai ter O... Um review do jogo novo E aí a gente já vai fazer live Pra gravar o Patflix Do Dying Light Que volta na segunda-feira Tá bom? Então não esquece de seguir aí Se inscrever E adicionar o seu sininho Pra muito mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho, senhores Sobreviver à noite mais escura E matar aquele bicho ali Foi legal demais Um beijo Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau